A exemplo de outras rodovias federais que cortam o Nordeste, a BR-343 vai ser duplicada. A estrada, que liga Teresina a Luiz Correia, será aumentada ao longo de toda a sua extensão no Estado. Para dar início às obras, o DENIT solicita a retirada de placas, bancas de vendas de produtos, outdoors, casas e estabelecimentos comerciais que estejam instalados às margens da rodovia, na chamada faixa domínio. A faixa de domínio, essa faixa, a rodovia federal, tem aquela no centro. É normalmente uma média de 40 metros para um lado, 40 para o outro, a depender da rodovia. 35 para um lado, 35 para o outro. Isso é chamada faixa de servidão pública. Essa faixa não pode ser ocupada por cidadão nenhum. A rodoviária dos pobres, na ladeira do Uruguai, também terá que sair do local. O prazo máximo dado pelo DENIT é de 15 dias. A primeira coisa que eu vou fazer é o pessoal do outdoor, que hoje eu já estou avisado, para eles tirarem, para a gente não precisar. A gente tira, a gente danifica. E aquilo é um patrimônio. Eu não quero trazer prejuízo a ninguém. Então, eu peço ao pessoal do outdoor que vão na frente e tirem aquilo. E o pessoal do ferro velho também tire. As pessoas que têm sua barraquinha, se afastem. E afastem para fora da faixa domínio, sem problema nenhum. E as pessoas que têm suas casas, procurem se afastar, porque as casas, eles estão num terreno que não é deles. E nunca será deles. Ou eu tiro aqui hoje, ou amanhã outro tirará. Isso aí é obrigado a sair. Ou então o Ministério Público me obrigará a tirar, ou então me penalizará por eu ter permitido uma ocupação indevida da faixa domínio.